Olá amigos da MSTEC, eu sou o Edgar. Hoje eu vim gravar mais uma videoaula aqui para vocês para apresentar a nova linha de DVRs da Griatec. São os DVRs com acesso peer-to-peer, que é o P2P. É um sistema exclusivo desenvolvido pela Griatec, que permite a gente fazer a instalação do DVR em poucos minutos. Eu estou com o DVR ligado aqui já na minha rede, eu liguei ele na TV, pus um cabo de rede conectado em um ponto de rede da minha rede local. Liguei algumas câmeras só para mostrar para vocês e não fiz mais nada. Ele está do jeito que chegou de fábrica e eu vou mostrar para vocês que em poucos minutos a gente coloca esse DVR para funcionar. Os DVRs tradicionais do mercado, o que a gente precisa fazer? Configurar endereço IP, configurar porta, configurar um servidor de DDNS se você não tiver um IP fixo. Aí você tem que entrar no roteador do cliente, fazer os redirecionamentos de porta. Muitas vezes o cliente fica apreensivo, não quer que você mexa no roteador dele, porque vai achar que vai estragar alguma coisa, que vai perder a segurança da rede. Alguns casos você pega roteador que nem tem redirecionamento de porta e você tem que substituir o roteador do cliente, dá um trabalho danado, você perde muito tempo. E para quem faz instalação sabe do que eu estou falando, que isso não é algo que se perde pouco tempo. É um negócio demorado que acaba deixando o projeto mais caro, porque você perde mais tempo, seu técnico ou você mesmo fica mais tempo no cliente. Então eu vou mostrar aqui para vocês que em poucos minutos a gente vai colocar esse DVR para funcionar na internet. Então vamos lá, tudo é muito passo a passo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer já é clicar em próximo aqui. Então a primeira tela que ele aparece aqui para a gente é para fazer a configuração de usuários e senha. Então ele tem aqui usuário admin, por padrão ele já tem uma senha cadastrada que é 123456. Você pode, pode não, eu até sugiro que você já troque essa senha para proteger o DVR do seu cliente e não ficar a senha padrão. Então você já nesse momento aqui, você já altera essa senha, coloca uma senha de preferência do seu cliente, coloca em cima, confirma embaixo e vem aqui e clica em próximo. Então vamos lá, próximo. Aí nessa próxima tela ele tem os ajustes de horário. Então aqui você escolhe qual faixa de horário que a gente está, o formato, no caso vou pôr aqui no formato padrão brasileiro que é dia, mês e ano. Você pode escolher aqui o padrão de tempo, se você quer mostrar em 12 horas ou 24 horas, eu vou deixar em 24 horas mesmo. Aí você pode ajustar a data e o horário aqui na mão. Se você preferir, você tem como fazer um ajuste de tempo através do servidor MTP. Então você tem essa possibilidade aqui, você pode ativar. Eu não vou mexer nisso agora, mas você pode fazer isso futuramente se quiser. Aí você vai aqui em próximo, tá? Aí aqui ele vem com uma função bacana, ele já vem com um DHCP server client ativado. Então por exemplo, como o meu DVR está conectado com o cabo de rede num ponto de rede nosso, eu tenho um roteador aqui na nossa rede que fornece endereços IPs automaticamente. O que isso quer dizer? Qualquer dispositivo que conectar na nossa rede vai receber o endereço de IP já do nosso roteador. Então como o meu roteador tem o DHCP ativado, automaticamente o DVR da Agriatec já pegou o IP livre da minha rede, que é 192.168.111.28. A máscara de subrede, já pegou o gateway padrão, que é 192.168.111.1. O meu DNS e o segundo DNS aqui que é o DNS do Google. Então eu não precisei fazer nada, automaticamente ele já pegou o endereço IP livre, tá? Então não tem problema de eu ter nenhum tipo de conflito de endereço IP, porque ele já pegou o IP automático. Se você por algum motivo preferir, você pode colocar um IP estático, tá? O IP estático seria um IP fixo, né? Você determina qual endereço IP você quer colocar. E se por um outro motivo você tiver ligado ele direto na sua internet, né? Que tiver uma configuração PPPoE, você pode colocar. Ou se o seu roteador tiver uma autenticação de usuário e senha por PPPoE, você pode colocar que ele faz autenticação de usuário e senha também, tá? Poucos DVRs eu vejo que tem essa função que é muito bacana também. Então beleza, eu vou deixar no DHCP mesmo, tá? Vou clicar em próximo, então até agora eu não fiz nada. Eu só troquei lá o padrão de horário e só cliquei em próximo, né? Se você quiser utilizar um DDNS público, tá? Você pode ativar aqui. Aí ele tem os principais servidores de DDNS, tá? De DNS dinâmico. Eu não vou usar porque a Agriatec também possui um sistema de DDNS próprio, tá? Então eu vou utilizar o próprio DDNS da Agriatec, tá? Também desconheço o outro do mercado que tem essa função. Posso estar enganado, mas é um recurso muito bacana que eu utilizo muito, tá? Então eu vou deixar aqui em off também, vou clicar em próximo. Mais uma vez não fiz alteração nenhuma, só fui clicando em próximo. Aí nessa tela aqui, né? Você tem se você vai fazer gravação ou não, né? Aí você vai ajustando por todos os canais. O tipo de qualidade, né? Da imagem da câmera, a resolução que você quer. D1, H1 ou CIF, HD1, né? Se você vai utilizar áudio ou não, né? Os quadros por segundo. Enfim, isso aqui são ajustes que você pode mexer depois também. Não vou alterar nada agora. Vou clicar em próximo. Se eu já tivesse instalado um HD, né? De gravação no meu DVR, que não é o caso, né? Os DVRs não vêm com um HD embutido. Então eu não instalei um HD nele, mas se você tivesse já instalado, né? Conectado o seu HD dentro do DVR, você já podia fazer a formatação dele agora mesmo, tá? Mas não é o caso também, então eu vou clicar em próximo. E eu posso fazer isso depois também, não obrigatoriamente eu tenho que fazer na instalação. Aqui é o idioma. Tenho duas opções de idioma, inglês ou português. Eu vou deixar em português mesmo. Vou clicar em próximo. E aqui está a parte bacana do DVR, que seria a configuração automática via QR Code. Para quem não sabe, o QR Code é um sistema que reúne informações através de um código, que ao fazer a leitura desse código pelo aplicativo do celular, ele automaticamente vai preencher todos os campos necessários para funcionar no aplicativo. Então, para quem já mexeu com o DVR, sabe que no aplicativo do celular, a gente tem que configurar o endereço IP ou o nome do servidor do DDNS que você está utilizando, que é o endereço do seu DVR na internet. Tem que configurar o usuário e a senha do seu DVR e a porta que você configurou. No caso aqui, a porta móvel é o 15961. E aí, para quem usa os DVRs tradicionais do mercado, teria que já ter feito o redirecionamento de porta no roteador para funcionar. Então, eu vou fazer agora a leitura do QR Code. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com o meu celular. Vou aproximar um pouquinho aqui. Eu estou com o aplicativo instalado aqui, o Greatec HD, que você pode baixar na App Store ou para quem tiver Android, baixa no Google Play também. Aí, eu tenho aqui... Deixa eu tentar posicionar para vocês enxergarem. Vamos lá. Eu tenho a primeira opção, é visualização. A segunda opção, dispositivo. Então, eu vou clicar aqui em dispositivo. Acabei clicando errado. Dispositivo. Aí, eu tenho dois dispositivos já configurados, mas eu quero configurar esse novo DVR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na setinha de mais. Aí, ele tem duas opções. Eu vou tentar ajustar aqui para vocês enxergarem. A primeira opção, QR Code, que seria essa opção que está na nossa tela. Ou adicionar manualmente. Se eu quiser configurar na mão, eu posso. Mas eu vou mostrar para vocês utilizando o QR Code. Então, eu vou clicar aqui em QR Code. Aí, ele já abre a câmera do meu celular para fazer a leitura do QR Code. Então, eu vou só aproximar aqui a tela, né? Vou centralizar o QR Code para ele ler e já preencher. Então, eu coloquei lá rapidamente. Você viu, já leu. Tá? Olha lá. Aí, ele já tem configurado o servidor, né? Que é o DNS que ele criou, o DDNS. Que automaticamente ele já preencheu. Já colocou o usuário e a senha. Tá? E aqui na parte de baixo, né? Quantos canais tem o dispositivo, eu deixei em automático. Vocês vão ver que quando eu salvar, ele automaticamente vai reconhecer que esse é um DVR de 16 canais. Então, antes de eu clicar aqui em salvar, tá? Ele já coletou as informações, mas antes de eu salvar, eu tenho que aplicar as configurações aqui no meu DVR. Então, o meu celular eu vou deixar aqui. Eu vou primeiro clicar aqui em salvar, tá? Na verdade, ele já... é só clicar em fim aqui. Eu clico em fim. Ele vai mostrar na tela, salvando as alterações. Pede para eu aguardar. E agora que ele salvou com sucesso, ele fala que vai reiniciar o sistema. Eu simplesmente clico em OK. E agora ele vai aplicar todas essas configurações que a gente fez e vai reiniciar o DVR. Então, ele já está reiniciando, já sumiu a tela na nossa TV. Tá? Está fazendo um boot agora. É muito simples. A gente começou essa configuração, acredito eu, há menos de 10 minutos atrás. Tá? Só mostrando... Ainda porque eu fui mostrando todos os pontos para vocês, Mas para quem for fazer isso eventualmente, vai fazer em muito menos tempo, né? Então, agora que já reiniciou, eu venho aqui na minha tecla salvar. Ele vai salvar, tá? Salvou, já abriu e apareceu na lista. Então, ele está na minha lista agora que eu tinha dois. Agora ele apareceu o terceiro. Então, eu vou clicar nesse aqui, que é o DDNS que ele cria. Ele pega os últimos números do MAC address do meu DVR, tá? Que no caso aqui é o 4B03A6. Então, ele colocou aqui os primeiros. E aí, .dvrpc.net, que é o servidor de DDNS da Greatec. Então, eu vou clicar aqui, tá? Na verdade, eu vou voltar, porque aqui é para mexer na configuração. Volto de novo. E ao invés de eu entrar na parte de dispositivo, né? Para configurar, eu vou clicar na primeira opção aqui, que é visualização. Então, eu clico aqui em visualização. Minha posição está um pouco ingrata aqui, mas vamos lá. Visualização. Aí ele mostra aqui quatro canais que eu posso ver ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar aqui na setinha de mais. Vou clicar no DVR que a gente instalou agora. Ó, automaticamente ele reconheceu que são 16 canais. Já me abriu as 16 câmeras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai até o 16, tá? Então, se eu estivesse com todas as câmeras ligadas, eu já ia poder visualizar todas elas. Então, eu vou abrir aqui o canal 1. A câmera 1. Cliquei. Ele já abriu, tá vendo? Automaticamente, eu clico aqui. E eu já estou visualizando a imagem da câmera no meu celular. Sem fazer nenhum tipo de configuração avançada. Tá? Só cliquei em próximo, próximo, próximo. E ele já está configurado. E eu já estou visualizando o meu celular. Então, qual DVR hoje no mercado que te possibilita fazer uma configuração e visualização assim de uma forma tão rápida, né? Então, é um produto novo que eu realmente fiquei surpreendido com a facilidade de instalação, tá? Olha aqui. Outra câmera. Então, eu consigo visualizar todas elas aqui, tá? Então, se eu quiser... O aplicativo ainda me permite, se eu quiser abrir uma outra câmera, eu tenho uma outra câmera aqui, ó. Eu posso, na mesma tela, visualizar um DVR e uma outra câmera de um outro DVR ou uma câmera IP. Tudo na mesma tela, tá? Então, também é um aplicativo bacana, tá? Tá aí. DVR configurado, funcionando, tá? Essa câmera aqui não está online. Eu vou colocar mesmo a terceira aqui do nosso DVR. Tá aí, ó. É a mesma imagem que a gente tem aqui na TV. Eu tenho no aplicativo. Então, acabou aquela dificuldade de instalação de DVR. Agora é bastante simples, rápido. Então, tá aí. Fiquei feliz de poder apresentar esse produto pra vocês. Estava até ansioso em fazer essa videoaula, tá? Tenho certeza aí que vocês vão gostar, porque eu realmente fiquei surpreendido. Pra quem faz instalação, pra quem é da área, que está no mercado, sabe do que eu estou falando, que isso vai facilitar muito. E pra quem não conhece ainda, que está começando, tá aí um produto que já vai fazer você começar na frente dos concorrentes, tá? E ter uma instalação profissional e rápida no seu cliente. Sem precisar ficar mexendo na rede dele, tá? De uma forma bem fácil e rápida. Então, tenho só que agradecer a atenção de vocês por ter assistido esse vídeo até o final, tá? Se você gostou, clica aí no likezinho no nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Ajuda a gente a divulgar esse lançamento da MS Tech junto com a Greatec. Qualquer dúvida que vocês tiverem, os nossos canais de atendimento estão à disposição de vocês, tá? Através de perguntas aí pelo canal, pelo nosso site, pelos nossos telefones e e-mail. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, obrigado. E aí 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 O que é isso?